E agora vamos falar de oportunidades. Seguem abertas as inscrições para cinco cursos presenciais no programa Idiomas Sem Fronteiras da Universidade Federal de Roraima. Os cursos são destinados a alunos de graduação, mestrado, doutorado e servidores de universidades cadastradas no programa. Carolina Guimarães tem mais informações. As inscrições devem ser realizadas até sexta-feira, dia 12 de junho, pelo site do Ministério da Educação. O curso tem carga horária de quatro horas semanais, que podem ser divididas em um encontro ou então em quatro encontros na semana. É importante lembrar que as turmas são de 10 a 20 pessoas. As inscrições encerram no dia 12 e o resultado será divulgado no dia 18 de junho. As aulas começam no dia 24. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Artistas macapaenses já podem escrever propostas culturais para o processo seletivo que vai compor a programação do Macapá Verão 2015. As inscrições seguem até o dia 26 de junho, na sede da Fundação Municipal de Cultura e no Centro de Artes e Esportes Unificado, localizado na rua Carlos Lins Cortes, na Infraero 2. Para se inscrever, os artistas devem apresentar o credenciamento do cadastro do Macapá Verão 2015, juntamente com um portfólio sobre o trabalho. E falando no trabalho dos artistas, desenhar é uma arte antiga que, na atualidade, é a base de várias linguagens como a charge, a caricatura e o cartoon. Nossa equipe foi conhecer o trabalho de caricaturistas na Praça da República, aqui em Belém. Precisão nos traços e concentração são características básicas que um desenhista ou caricaturista precisa ter para realizar o seu trabalho com êxito. Todos os domingos, na Praça da República, em Belém, esses profissionais desenham inúmeros rostos, sejam eles de famosos ou anônimos. O desenho é preparado em menos de cinco minutos e o resultado agrada os admiradores dessa prática. É um trabalho muito bom. Eu sempre passo aqui, mas nunca parei para fazer uma caricatura minha. Mas é muito importante. A gente sabe que esse trabalho é bastante antigo, vem de longas datas. E preservar isso faz parte da nossa cultura. Os caricaturistas destacam o que há de mais interessante na profissão. O mais interessante é que a gente conhece muitas pessoas, né? Portar uma interação com o ser humano. Isso é o mais importante, né? É a gente se conhecer, né? Divulgar o trabalho, a arte. É uma troca de muitos valores, conhecimentos. É uma doação, né? Não há receptação em uma doação. Desenhar os rostos das pessoas e ter uma boa relação com elas é o que os cartunistas mais gostam de fazer. O que eu mais gosto de desenhar é o rosto. É o jeito, a expressão do ser humano. Porque eu sou muito ligado a isso, entendeu? É o que passa, né? Os olhos, a janela da alma. A mulher bonita, com certeza. Até eu não escapei e ganhei uma caricatura. E para quem também gosta desse trabalho, o importante é preservar essa arte. Eu acho um trabalho interessante. É bom que a gente está valorizando o trabalho deles na rua. Que hoje em dia, muitas pessoas não dão esse valor ao trabalho deles, né? Principalmente dessas pessoas que trabalham na rua, com barraca, mostrando o que ele tem de melhor para colocar. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!